Do mundo eu te tirei E de lá eu não vou permitir que você falte mais Você é alguém Que antes de nascer Já tinha uma promessa que permeava sobre a sua vida Aí tem gente que fala assim Eu não acredito, não acredita rapaz Olha pra cá A cada um segundo no mundo A cada três segundos morre uma pessoa Como é que você não pode falar pra mim que você não estava nos planos de Deus Se não tivesse, tu não estaria aqui hoje rapaz Tem gente que tá com uma crise tão grande Tá passando uma dificuldade tão grande Que tá olhando pra crise e esquecendo da promessa Daquele que te fez a promessa Ô glória Eu vou falar pra ver se tu dá glória A casa atrasada não alula a promessa A dificuldade que tu tá passando não alula a promessa A geladeira vazia não alula a promessa Deus tá dizendo não saia, fica É aqui que eu vou honrar você rapaz Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto